Vinícius nasceu com um problema de pressão alta, ele tem problema renal e teve o derrame com dois meses. Teve um derrame com dois meses, outro com três meses e a gente desde pequeno tentou incentivá-lo de todas as maneiras com fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e com quatro anos ele entrou na ecoterapia. Tem um equilíbrio muito bom e a ecoterapia ajudou muito nesse controle de tronco que ele tem. A maioria das que o Vinícius quando era pequeno e a maioria fica caidinha, mas daí a ecoterapia te dá esse controle de tronco que ele tem agora. Sérgio Frois Ribeiro de Oliva, campeão mundial de adestramento para equestre, está aqui com a gente no Country. E eu quero saber, Sérgio, há quantos anos você monta em primeiro lugar? Eu monta há 10 anos. Eu tenho presença cerebral e eu faço a ecoterapia desde pequeno. Eu comecei aos 9 anos, dei um intervalo de tempo e retornei aos 19. E a ecoterapia foi muito bom por causa da autoestima, principalmente por causa do equilíbrio que o cavalo proporciona, que dá a questão do caminhar do cavalo, faz com que você ganhe essa noção espacial com relação ao caminhar, no caso. Marcela Pimentel é ecoterapeuta e é a treinadora da equipe brasileira paraolímpica. Marcela, ecoterapia, como ela funciona e em que ela é positiva? A ecoterapia é positiva para todas as pessoas, não só as pessoas que têm algum tipo de deficiência, mas as pessoas que querem se reabilitar, que querem ter uma vida mais tranquila, querem trabalhar consciência corporal, respiração, então ela é boa de uma forma geral. Principalmente para as pessoas que têm algum tipo de deficiência, ou intelectual, ou física, mas o cavalo é especial para todo mundo. Assim como você conhece o animal, ele te conhece? Você acha que ele te reconhece? Ele sabe quando você está bem naquele dia ou não? Com certeza. Então, ele sente, sabe, qualquer tipo de reação, ele faz de acordo com quem está em cima. Já teve alguma vez que você falou assim para o seu cavalo, hoje eu não estou legal, dá licença? Ah, já, várias vezes. Eu não estou legal e ele não estou legal também. Luiz Alberto Corá, mais conhecido como Beto, é auxiliar guia aqui da treinadora Marcela e ecoterapeuta. Como é que é essa história de ser chamado de puxador de cavalo? É porque muitas pessoas confundem o trabalho de auxiliar guia com puxador de cavalo. O auxiliar guia é aquele cara que trabalha com a terapeuta e com o praticante de ecoterapia. Porque a terapeuta faz o trabalho dela, eu faço o meu. O meu trabalho são dois, cuidar do animal e cuidar para que o praticante não venha, não venha cair. E para que a terapeuta possa fazer todos os movimentos que faz, ou mandar o praticante abrir os braços, ou tocar no pescoço do cavalo. E fazer o trabalho que ela faz. Então, eu sou um condutor e muita gente me chama de puxador de cavalo. O Beto é um outro caso. O Beto, ele veio para a gente para trabalhar como auxiliar guia, para ajudar a gente na ecoterapia, ajudar a puxar os cavalos. Já montava há muito tempo, já tem uma história longa com o cavalo, já participou de várias modalidades equestres. E a gente viu nele também um talento para a equitação paralímpica. Hoje ele é um dos destaques brasileiros, mas também vem do processo de ecoterapia, o processo de aproximação do cavalo. E tem um potencial para representar o Brasil nos Jogos de 2016. Eu tenho uma limitação lá direito, a mesma lesão do Sérgio. E me ajuda a ver que a minha lesão, perto de muitos que a gente já tem ali, síndrome de lindar, pessoas com paralisia cerebral igual a minha, que tem mais comprometimento que a minha. Estou participando de provas, a gente está treinando para 2016. E agora é trabalhar para 2016. Você falou de autoestima. Em que sentido? No sentido de você conseguir dominar? É isso mesmo. É uma questão de um animal e um desafio, na verdade. Você ter um animal tão grande, tão bonito e tão forte, e você conseguir controlar aquele animal. A ecoterapia vem chegar no esporte, que é o adeçamento para a equestres. É o que eu faço hoje em dia, que é o esporte em si. Já não voltado mais para a questão terapêutica em si, o esporte mexer com o cavalo e desenvolver todas as habilidades como cavaleiro, no caso. A gente tem vários tipos de etapas na ecoterapia. A gente tem as crianças que estão começando a fazer terapia para a reabilitação, até a gente chegar nos cavaleiros top, nos melhores do Brasil. A gente tem hoje um exemplo, o Sérgio Oliva. O Sérgio é campeão do mundo, ficou em quarto lugar em Londres agora. E ele é um exemplo clássico do que a ecoterapia pode fazer com uma pessoa com deficiência. Ele começou para a reabilitação, para a melhora do equilíbrio, da coordenação motora, da consciência corporal. E a gente foi vendo no Sérgio um talento para o esporte. E começamos a trabalhar. Há dez anos atrás, ninguém sabia o que era esporte para o Olímpico. E a gente criou um atleta, um praticante de ecoterapia, um campeão do mundo. Isso aí não tem nem o que falar mais. Para a Olimpíada no Brasil, me fala um pouco da seleção brasileira. O que você espera? Para onde ela está caminhando? Bom, na minha opinião vai ser o processo seletivo mais difícil. Porque o Brasil já tem as vagas. A gente tem todas as vagas em todas as modalidades. Então vai ser um processo interno, na verdade. A gente não vai ter que sair e buscar a qualificação internacional. Na verdade é um processo interno, obviamente a gente vai fazer as competições internacionais para ter o processo, para estar bem qualificado no ranking. Mas a briga vai ser no Brasil, entre os melhores do Brasil. E briga de vez em quando com os atletas também. Briga! Hoje a gente tem que estar ali no dia a dia, né? Não é fácil treinar um atleta, é ralação. E essa semana eu passei por um processo super importante. De uma praticante muito comprometida. Ela teve que parar de montar, mas não teve mais como levar. E ela voltou a montar a quarta passada. E foi o abraço que ela me deu. A felicidade de ver ela de novo no cavalo. E isso não tem preço? Não, essa é a paixão, não o dinheiro. É o que eu estou te falando. É a paixão pelo trabalho. Na hidroqueterapia pode surgir outros Sérgios, outros Betos.